Mais de 6 milhões e 400 mil turistas estrangeiros visitaram o Brasil no ano passado. O número é o maior da história e representa um crescimento de mais de 10% em relação a 2013. A Copa do Mundo foi a principal responsável pelo aumento. Em junho, mês do Mundial, a chegada de turistas internacionais praticamente triplicou. A maioria dos turistas veio da Argentina, dos Estados Unidos e do Chile. Os estados que mais receberam esses turistas foram São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. As informações são do Ministério do Turismo. De Brasília, Carolina Becker.